O Ceará precisa de um novo ciclo de mudanças. O PSDB mudou o Ceará com uma gestão à frente do seu tempo. Inaugurou uma nova era na saúde, na educação, na gestão hídrica e na economia. Desenvolveu uma política industrial e comercial que gerou oportunidades para todos os cearenses. O Ceará virou exemplo de gestão pública para o Brasil. Para os novos tempos é preciso novas lideranças. E o PSDB é de novo a mudança que o Ceará precisa. Nem 8, nem 80. 45. Venha para o PSDB.